Uma das grandes concorrentes ao título de melhor câmera APS-C de 2019, com certeza, é a nova Sony A6600. Com uma bateria aprimorada em comparação às suas antecessoras, um sistema de autofoco extremamente rápido e diversos outros recursos, essa câmera chegou para ser um grande destaque desse ano que está cheio de lançamentos de peso por parte da Sony. E hoje eu trago ela aqui para uma breve análise para vocês. A Sony A6600 é uma câmera de sensor APS-C e monte com 24 megapixels. Ela vem para ser a sucessora das câmeras A6400 e A6500, trazendo o que há de mais interessante nas duas e ainda oferecendo um pouco mais do que ambas. Como na parte da bateria, que agora utiliza a mesma bateria FZ100 da A7III. Para mim isso é um grande diferencial para você que tem uma A7III e quer uma câmera secundária que use a mesma bateria. Ou para você que grava por longas durações e quer uma câmera que tenha um consumo energético potente. A Sony promete também 810 fotos com uma só carga de bateria. E a A6600 conta com um buffer de 116 fotos em JPEG com 11 fotos por segundo. Outro diferencial que destaca ela das suas antecessoras é a saída para a headphone, que era algo que a galera pedia bastante nas câmeras APS-C da Sony. Então caso você queira uma câmera que te permita monitorar o áudio, está aí a nossa recomendação perfeita. Ela faz 4K, conta com um S-Log da Sony e tem o ISO que vai de 100 a 32.000, expansível de 50 a 102.400. O sistema de autofoco dessa câmera é extremamente veloz, com uma velocidade de resposta de 0,002 segundos e 425 pontos de detecção de fase e 425 pontos de detecção por contraste. O chamado foco 4D da Sony reconhece perfeitamente rostos, olhos humanos e olhos de animais, para você aí que faz fotografia de vida selvagem. E para finalizar esses destaques, ela herdou a tela LCD de angulação de 180 graus da A6400, coisa que não é presente na A6500 e que faz falta para muita gente, principalmente para você que vloga por aí e precisava muito desse recurso numa câmera leve e de qualidade. Inclusive, eu super recomendo usar essa câmera com gimbal. Mesmo ela tendo IBIS, com o Crane M2, por exemplo, ela faz um duo perfeito. Fazendo a conexão da câmera com o gimbal pelo celular, você pode controlar as configurações básicas da câmera diretamente no gimbal. E o melhor é que essa configuração só precisa ser feita uma vez. Daí depois, ligando a câmera e o gimbal, eles já se conectam automaticamente. O Crane M2 suporta câmeras bem leves apenas. E esse é outro ponto positivo da Sony A6600. Seu peso, que é de apenas 503 gramas, com bateria e cartão de memória inclusos. Eu vou deixar na descrição o link para o site da Sony completamente em português, caso vocês queiram dar uma olhada em todas as especificações técnicas dessa câmera. Então é isso aí. Essa foi a Sony A6600, a câmera APS-C, que quase toca ali o full frame com todos esses specs incríveis. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta para a gente saber o que você acha dessa câmera, se é um bom investimento ou não. Eu mesmo acredito que ela é uma das melhores câmeras APS-C desse ano, principalmente com esse autofoco maravilhoso. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?